Cachão bom combo aí nele, beleza E olha esse fogo, velho Olha esse fogo Olha este fogo Parece que o cara... Parece que o cara é uma vela, velho Salve rapaziada, aqui eu sou o Feik Bom, hoje o vídeo é de textura Então eu espero que vocês gostem Gostam? Gostem? Não sei como é que fala Deixa o like aí, tá bom? Link no Discord tá na descrição e no comentário fixado Então vai lá, dá uma passada lá no Discord E é o seguinte pessoal, hoje eu tô aqui com algumas texturas nostálgicas Vim aqui pra trazer pra vocês as texturas mais baixadas do canal São 5 ou 6 anos aí de canal, tá ligado? Eu sei que nem todo tempo eu tava no Minecraft Mas durante o tempo que eu fiquei no PvP no Minecraft Eu gravei bastante textura E essas texturas foram as mais baixadas As mais queridas por vocês Então deixa o like aí, tá bem nostálgico esse vídeo Tem bastante textura old E o link delas tá aí na descrição Mas pô mano, dá uma fortalecida aí Deixa o like se você for baixar alguma textura Não porque dá trabalho nem nada do tipo Mas é porque mano, vídeo de textura não costuma ir muito bem A galera só entra, vai e baixa a textura E sai do vídeo, tá ligado? Então deixa o like aí pra dar aquela incentivada Bora agora pras partidas Pras texturas do achada É a Amarante 32X Ela tem 40 mil downloads no meu Mad of Fire Então 40 mil pessoas tiveram essa texturinha aqui No seu PC E como vocês podem ver, basicamente É uma textura mais pra FPS, né? É focada na cor vermelha Então pô mano, é uma textura mó da hora, tá ligado? Eu vou jogar um pouquinho mais com calma, véi Porque eu tava tentando gravar antes Mas eu não tava nem conseguindo terminar de mostrar a textura Porque os caras já estavam morrendo, tá ligado? Então eu vou tentar dar uma jogadinha um pouquinho mais safe Brincar um pouquinho mais com os players, tá ligado? E mano, essa textura é boa, tipo, pra qualquer coisa É uma das texturas que eu mais uso, tá ligado? Quem me acompanha em live sabe Quem me acompanha em live sabe Que é uma das texturas que eu mais jogo, tá ligado? Pra comer outra head Só não deixar ele começar um combo Comeu a última Desesperadíssimo, mano Beleza Ih, o cara saiu, véi Acho que deu pra entender aí a pegada da textura, tá ligado? 32X Bem, realmente, bem pra FPS E realmente uma textura boa, véi Beleza? Deu uma esperada aqui pra ver se o cara ia voltar Ele voltou Morre não, véi Por favor Come maçã What the fuck, mano? Que que esses caras tem, véi? Tá, eu vou a última, véi Qualquer coisa eu vou trocar de servidor Sei lá, vou pro Mine Man Vou pra algum outro servidor aí Porque tá realmente meio complicado hoje de gravar Ó, tô gravando aqui no Mushy A galera aqui acho que não sabe jogar muito bem o HC Os caras são meio desesperados Ó lá Ih, caramba Ih, caramba O cara tá amagadão Eita, 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 eita Nossa senhora, leque Que que é isso, mano? De novo, trapado Acho que ele comeu outra head, mano Acho que esse moleque comeu outra head Sempre dando um pulinho na hora de comer, né? Pra ele me dar aqui no feedback Ele também sabe disso O cara foi esperto, na real Eu que fui bull de ter dado hit Acho que essa batalha aí vai durar pelo menos um pouquinho mais Ele tá ali comendo maçã Enfim, acho que deu pra entender aí a textura, né? Eu gosto também bastante dessas partículas Não são partículas muito grandes, né? Eu não gosto de partícula absurdamente grande Essa daqui não é tão bonita Mas pelo menos não é grande Não atrapalha Ih, nosso amigão comeu a última head Eu achei que ele já tivesse comido todas, na verdade Tô até meio surpreso Ó, ó Ó Todo perdidinho ele Todo... Bom, vamos pra próxima textura aí Bom, vamos lá então A Rinnegan 128X É uma textura que não é tanto pra FPS, né? Tanto que ela é uma 128 Então ela vai exigir um pouquinho mais do seu PC Mas, mano, em compensação é uma textura muito bonita Bem tematizada aí Pra galera que gosta de um narutinho Pra galera aí que acha bonito o Rinnegan O símbolo, né? As cores e tudo mais, ó São cores roxas E um player AFK, né? Maravilha Não vai voltar não? Eu acho que você está cheatado Atrapado Meu Deus, ele voltou, velho Ele voltou Escuta ele comendo Eu abri ali pra ele Bora, amigo Bora, amigo Bom, como vocês podem ver As partículas dessa daqui já são um pouquinho maior Por isso que eu não curto tanto Mas, em compensação É uma textura bem bonita Pra você que gosta aí de Naruto Essas paradas tematizadas aí de ninja Ou pra você que gosta das cores do Rinnegan, né? Tem gosto pela cor roxa Coisa assim Essa textura aqui é realmente bem bonita Eu só não curto que essa partícula é muito grande Eu diminuiria ela um pouco, tá ligado? Mas, tudo bem, né? Eu não vou ficar mexendo na textura dos outros Nem vou matar esse cara Porque, como eu disse Os caras aqui estão meio fácil Sai cheat Pô, mano Eu literalmente não estou jogando nada, tá ligado? Eu literalmente estou jogando o mais suave possível Para os caras não correr e não deslogar O cara ainda fala isso Vai, mano, come A questão do que ela é boa, velho Eu acho que dá pra jogar tudo com essa textura, tá ligado? Até survival mesmo, velho Fica bonito com essa textura, tá ligado? Só que, como eu falei, né? Você tem que ter um PCzinho um pouquinho mais da hora Faz um tempo que eu não jogo o HC Geralmente eu jogo em live Quero matar esse cara na lava, velho Exclusivamente na lava Vamos ver o que ele vai fazer Comeu outra maçã Moleque joga muito Tampei a última lava dele Tampei a água Fazer um ritezinho Lava Ui Não Vou matar na lava Não, matei na mão sem querer, velho Vou jogar uma aqui agora um pouquinho mais tryhard Só pra vocês darem uma sentida Como que é realmente no PVP frenético essa textura Do porquê que eu não gosto das fortículas grandes E vamos lá, então Vou tentar me concentrar aqui pra matar esse cara o mais rápido possível Beleza Cancela o sprint dele Ele sabe comer maçã, pelo menos, né? Beleza, errei a lava Mas não faz mal Porque esse cara já era Beleza Vamos pra próxima textura aí, então, rapaziada E bora lá A quarta textura mais baixada É a hashtag rubi, mano Merecidíssima Sério, essa textura é muito boa, velho Ela é meio default Pô, velho Essa textura é simplesmente insana, mano Eu gosto de textura, assim, bem brilhante, tá ligado? Textura que tenha um contraste legal É... Meu único problema também é com essas partículas, tá ligado? Que eu realmente não gosto dessas partículas meio grandes Isso aqui chama muita atenção, tá ligado? E como eu clico bastante, eu acabo soltando muita partícula no meu adversário E aí fica meio ruim O problema é que eu tô gravando isso aqui de manhã, então, nem tem muito player Porque eu tô jogando servidor BR, né? Então, comer aqui minha head Só pra dar uma chance pro maluco Só um stepzinho Só um stepzinho Pô, velho Eu vou lutar de machado, que eu acho que é mais style, na real Cansei desse bagulho de espada Meu bagulho agora é machado Tá, beleza Eu não entendi o que o cara queria fazer aqui Eu pedi pra ele lutar contra mim Porque o cara tava fazendo a parede aqui Queria que eu ficasse na parede, velho Não entendi nada Ah, meu Deus do céu Eu tô dropando muito minha espada, velho Um dia eu tô com o teclado novo, né? Então eu tenho que me acostumar com as teclas um pouquinho mais perto Uh! Cachão bom combo aí nele Beleza Ele tava mais ou menos com a vantagem Mas aí eu consegui esse combinho bom E agora ele perdeu a lava dele Mano, eu tô errando muita mira também Bom, essa daqui também, mano É uma das melhores texturas que eu tenho, tá ligado? Muito orgulho de ter bastante download nessa textura Porque é uma textura legal, tá ligado? Eu falo que 40 mil não é muito, mas é porque, pô As próximas aí tem muito mais download Mas 42 mil pra essa textura aqui Pô, tá ótimo, velho Essa textura é muito braba Agora sim, mais uma textura de FPS E, mano, essa daqui realmente é de FPS, tá ligado? Essa daqui tenta otimizar ao máximo o seu jogo E ela tem-se um 3, né, velho? Essa textura já é bem antiga E já é bem conhecida, na real, também Mas por algum motivo ela pegou bastante download aqui no meu canal Não sei se as pessoas antes não conheciam o que que foi Mas teve bastante download aqui O cara tá com um coração já Meu Deus, velho Eu achei que ele tinha comido Putz Cara, é uma textura realmente bem bonita, tá ligado? Não tem do que reclamar Essa textura aqui é muito chave E também, pô Pra quem tem PCzinho aí meio chifres Meio chifres Essa daqui é a boa, velho Mano, eu fico preocupado Esses caras aqui não comem Eles têm 8 de vida e não comem Tô fazendo o mínimo de esforço que eu posso Pra ver se a batalha dura um pouco mais de tempo Dei maluco, ativei, hein, bot Beleza Ele tá com um pouquinho de speed Acabou já a speed dele Ele pegou de novo Caraca, velho Esses caras gostam muito, velho De speed Eles não sabem jogar sem speed Como eu disse, essa textura aqui é boa pra tudo Qualquer coisa que você for jogar Essa textura é muito boa E, pô, ela é usada principalmente pra pote lá na gringa, né Pra galera que tinha um PC ruim E queria jogar pote PVP Tem bastante partícula, né, o pote tem fogo Tem as partículas das poções Então a galera usava bastante em pote Mas eu sempre joguei Skywars Então acabei trazendo ela aqui com uma textura de Skywars, tá ligado? E, tipo, ela acabou virando uma das texturas mais baixadas Então, mano, muito da hora Eu realmente achava que essa textura já era bem famosa Ou realmente é, não sei Tá, o cara morreu Bom, agora dando um salto gigantesco aqui de downloads, né, mano Praticamente o dobro, 80 mil downloads Essa daqui é literalmente a textura mais FPS que existe Então, acho que até que faz sentido, tá ligado? Muita gente aqui no meu canal, na época que eu trazia vídeo lá no Red Sky e tal Reclamava de PC ruim E eu lembro de ter gravado lá com essa textura, mano Me dá muita nostalgia ver essas texturas, tá ligado? Várias delas eu usei durante muitos anos, muito tempo no canal E, pô, velho, sei lá, dá mó nostalgia da hora Vamos lá então pra partida Tô usando aí a OneCraft, né Como eu disse Uma textura, mano, literalmente pra FPS Não tem outra definição pra essa textura Ela é só pra FPS Ela não é bonita, desculpa, tá? Não é bonita Não é divertido jogar assim, tá? Eu não acho divertido jogar assim, pelo menos Meu PC aguenta umas texturas melhores E, tipo, pô, velho Se eu posso, eu vou usar, tá ligado? Essa textura realmente é pra quem precisa Não pra quem quer, tá ligado? Eu acho que ninguém que... Ninguém vai usar essa textura porque quer, mano Só usa quem realmente tá precisando De uma textura pra FPS E olha esse fogo, velho Olha esse fogo Olha esse fogo Parece que o cara... Parece que o cara é uma vela, velho Que isso, padrinho? Meu Mano, a lava parece um suco Ih, vamos pra última textura A mais baixada do canal Mano, vambora Cara, tamo aqui com ela Surpreendentemente É sério Mano, eu juro que eu não sei porquê Mas essa é a textura mais baixada do meu canal Ela tem 90 mil downloads Mano, eu não sei Eu não entendo porquê que essa textura tem 90 mil downloads Isso não faz o menor sentido Essa textura era de um especial de Halloween Se eu não me engano Cara, essa textura é muito feia Não é possível que a galera gostou disso, velho Olha isso Ela é um jeito meio cartoon Meio feio Sei lá Tá, o cara voltou ativo Então vamos mostrar aí a textura, né Ai, meu Deus do céu Quase que eu derrubei o bagulho aqui Vamos mostrar aí a textura Achei que o cara ia ficar, ia ficar Ia matar ele ali na lavinha, né Mas ele voltou Bom, mano A armadura já entrega que a textura é feia, tá ligado? Esse coração já entrega que a textura é feia, mano Desculpa, mas nenhuma textura bonita tem esse coração, velho Sério, beleza Comi aí uma redzinha Ele também vai comer Mas ele já comeu uma, se eu não me engano, velho Se eu não me engano, esse cara já comeu uma Agora acho que ele comeu A terceira dele, né Já já vai acabar a speed Ou já acabou, será? Não sei Mas esse cara não é ruim, velho Esse cara até que é bem bom Ou a textura que é muito feia E aí, tipo O cara fica melhor por causa da textura Não baixem essa textura, velho Vamos fazer outra CA mais baixada Mano Mano Olha isso, velho Esse mapa aqui tem muito bloco Dá pra perceber como é feia essa textura, velho Olha isso, mano É nojento Parece que tá sujo Todos os blocos parecem que estão sujos, velho E tipo, a armadura é mó feia A espada é grande Mano, sei lá, velho Pelo menos a partícula não é tão estranha, tá ligado? A partícula é até bem aceitável Na real Acho que é o que mais me agrada nessa textura, tá ligado? Tá, eu tô meio hit de longe Mas os caras tão meio lagados Meu Deus Eu espero que seja lag, né? Se não for Tô perdido Tá, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Bom, é isso então Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Ai, velho Essas texturas foram nostálgicas Mas essa daqui é muito feia, mano O link delas tá aí na descrição É nóis, velho Falou, até a próxima E tchau